Olha só, cara, eu só faço merda. Cara, eu vou acabar indo pro céu. Pra galera, é o seguinte, cara, isso aí foi... A galera me chama lá do batalhão de um polícia merda, né? Por quê? Olha só. A gente tava no Patamo e... A gente chegou numa ocorrência... Coisa de besteira, assim. E a gente já sabia que o maluco... Cidade do interior, você sabe quem tá fazendo ou não tá. E o maluco tava com a mochila de maconha. O que que ele fez? O negão, o maluco. O Zóio, o nome do cara. Depois mataram ele. Fui eu, não. Na hora que nós chegamos nessa ocorrência, o maluco já era avisado. O maluco soltou a mochila e saiu correndo. Meu irmão, eu sempre achei que, tipo assim, eu sou o tipo... Sei lá, o Rambo, alguma coisa dessas. Mas quando eu tava na PM, eu com o fuzil 556 nas costas, só deu tempo de sair da viatura, pistola na cintura, fuzil e fui correr atrás do cara. E a galera não correu da viatura, só eu corri atrás dele. E ele pulou o barranco. Meu irmão, se ele pulou o barranco, se o cara pulou e eu que sou PM não vou pular, vai tomar no cu. Ele pulou, pulei atrás. Pô, meu irmão, o cara é um negão de 1,80m. O cara pulou o barranco de um lado ao outro. Então eu pulei, bati no barranco e desci direto. E caí numa porra de uma vala de merda, céu aberto. Meu irmão, porque lá tem muitas essas valas de merda. Mas lameou a 40 de merda, fuzil de merda, eu de merda. O resultado, os PM me colocaram na mala do carro, do patrão, pararam lá e me deram... Sabe quando você liga a água do poço? Porra, me lavaram inteiro. Eu, porra, eu fiquei... Eu machucou meu coração. Porra, meu irmão. E aí eu não peguei o maluco. Mas depois eu peguei ele. Aí tem até ocorrência que a UOL viu lá também. Ah, teve um caso que o Evandro cortou o cabelo do cara com a faca. Que aí ele falou com a juíza que eu tinha cortado o cabelo dele com a faca. Eu não cortei, porra. Cortar o cabelo de alguém com a faca. O cara foi no cabeleireiro, eu prendi o cara com droga uns anos, um tempo depois. Mas ele morreu já. Não foi você também? Não, não foi eu não. Não, mano, não foi mesmo não.